Devo comunicar à Casa que, como decorrência do mandato de segurança que impetrei junto ao Supremo Tribunal Federal, para questionar o sigilo dos contratos do BNDES com outros países, com estados estrangeiros, para financiamento daquilo que o governo chama de exportação de bens de serviços de empresas brasileiras. Nós invocamos, através da Lei de Acesso à Informação, os números dos empréstimos efetuados a Cuba e Angola. Houve a negativa do governo, a pretexto de que esses contratos são sigilosos. Esse assunto é repetitivo, porque já estivemos nesta tribuna inúmeras vezes abordando o tema. Como não fomos atendidos pelo governo? Como o próprio presidente do BNDES afirmava aqui nesta Casa, tratar-se de empréstimo sigiloso, o que é inusitado, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal através do mandato de segurança. E lembro bem, o presidente Coutinho, do BNDES, afirmava aos senadores que não podia revelar informações sobre esses empréstimos em respeito à legislação daqueles países. E eu dizia que, para respeitar a legislação de outros países, o governo brasileiro afrontava a nossa própria Constituição, que propõe, que impõe, que institui a necessidade da transparência e publicidade dos atos da administração pública. Portanto, não importa a Constituição do nosso país, o que importa é a legislação de países autoritários, a exemplo de Cuba. O mandato de segurança foi entregue ao ministro Fuchs, que esclareceu que as informações solicitadas estavam, a partir daquele momento, disponíveis no site da instituição. Não concordamos com a integralidade das informações, elas não foram suficientes e recorremos com o objetivo de que o BNDES respondesse de forma completa, apresentasse todas as informações requeridas. E, no decorrer destas providências, a Procuradoria do Ministério Público do Distrito Federal, fazendo referência, inclusive, ao nosso mandato de segurança, ajuizou a ação civil pública, versando sobre o mesmo tema, e foi julgada procedente em primeira instância, condenando o BNDES a tornar públicas todas as atividades de financiamento e apoio a programas, projetos, obras e serviços de entes públicos ou privados que envolvam recursos públicos. Portanto, diante desta ação civil pública, já acolhida em primeira instância, esgota-se o nosso mandato de segurança. E ele pode dormir no arquivo, já que há uma ação civil pública à frente. Nós vamos aguardar o desfecho, ou melhor, o trânsito em julgado dessa ação civil, para que as demandas sejam plenamente atendidas, colocando cobro, colocando ponto final neste inusitado sigilo de empréstimos externos realizados pelo governo brasileiro, através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E o proponente desta ação é o próprio Ministério Público Federal do Distrito Federal. Portanto, nos julgamos contemplados com esta providência do Ministério Público e comunicamos à Casa o arquivamento do mandato de segurança que impetramos junto ao Supremo Tribunal Federal. Além desta providência, nós apresentamos na Casa um projeto de lei impedindo a concessão de empréstimos mediante sigilo bancário. Sigilo bancário não existe para negócios públicos. Sigilo bancário deve existir, isto sim, em defesa da privacidade dos cidadãos. Quando se trata de dinheiro público envolvendo nações, não há razão alguma que justifique o sigilo bancário. Muito obrigado, senhor presidente.